O direito, o vitinho na bola, é o terceiro da raposa que aperta Cruzamento vai ser feito, é fácil de bola para o tipo do Cruzeiro Levantamento feito, desvio de cabeça GOOOOOOOL Do Cruzeiro AGEU para a raposa, de cabeça, incomparável emoção É o êxtase máximo do ser humano Na linha frontal da pequena área, ele subiu livre de marcação Cabeçou em marca para a raposa Ele fuzila, bum, claclá, bum, 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 claclá É matador, tá lá dentro, AGEU, AGEU, AGEU AGEU, AGEU para a raposa Cruzeiro abre o marcador, abre o placar Cruzeiro na frente, AGEU é o nome dele E o volante não faz tantos gols, pelo menos é o que dizem na base, na categoria de base E o jogador, o garoto que começa nessa categoria, a rainha já sabe que não é o jogador de muitos gols assim Só que o AGEU provou o contrário, gol de cabeça, ganhando do Beraldo, zagueirão da equipe do São Paulo Muito bem posicionado, o camisa número 8, que faz o seu primeiro gol nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior Toca no cantinho direito de Ang, que nada pode fazer Cruzeiro na frente, Dani Raposa, 1x0, nona acleta, o campanela, a rainha Luiz Carlos, Quartarolo, Cruzeiro na frente, Quartarolo E a gente dizia, o Cruzeiro buscava mais o ataque, tentava entrar na área e acabou acontecendo De tanto bater por lá, conseguiu passar Já na jogada do escanteio, podia ter saído o gol do Alex Matos, não saiu E no escanteio, o Beraldo bobiou, né? Mas o AGEU tava lá pra cumprimentar e fazer de cabeça Merecido até agora, Cruzeiro 1x0 O Caio dominou a tensão, tentou o cruzamento, bateu na zaga, voltou, rebate o tiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Paulo Maioli para o Tricolor Maioli empata o jogo para o São Paulo Incomparável emoção É o êxtase máximo do ser humano Maioli Maioli é matador, ele fuzila Bum, claclá Bum, 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 claclá Tá lá dentro Maioli marca, empata o jogo Maioli, Maioli, Maioli sai pra dança Torcedor do São Paulo faz a festa no finalzinho do primeiro tempo Ele empata o jogo para o São Paulo Maioli é o nome dele, fala Vinícius E numa belíssima jogada agora protagonizada pelo Luiz Henrique e pelo Léo Que justamente acabou enfiando um bolão para o Caio fazer a jogada Fez o cruzamento para dentro da área E a infelicidade do Matheus, que não conseguiu fazer o corte A bola sobra limpa para Maioli e o cara é bom de bola e sabe colocar a bola na rede É o quarto gol dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior Ele se iguala a Vitinho e Caio como atilheiros Empata o jogo para o São Paulo no Anacleto Campanella Para a festa da torcida do Tricolor Tudo igual, um a um o confronto, rainha Quartarolo no finalzinho do primeiro tempo, tudo igual, Quartarolo Gol providencial, realmente no apagar das luzes do primeiro tempo O São Paulo pouco chegou e agora chegou Aliás, no primeiro tempo não deu trabalho nenhum para o goleiro do Cruzeiro Que foi de mão mole Aí você pode dizer, foi muito de perto, o cara colocou bem É verdade, teve mérito quem fez o gol Mas sabe, se não é para ele defender, então vou eu, né? Cruzamento feito No reflexo, ele fez uma defesaça com o braço direito Volta o remote para o São Paulo Bola para João Adriano, levou para a linha de fundo Cruzou para Vitinho, bateu, desviou, bateu no travessão Gol Do São Paulo Vitinho para o Tricolor Incomparável emoção É o êxtase máximo do ser humano Bola para o fundo do gol Bate no peito do torcedor do São Paulo Vitinho, 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 Vitinho Para o Tricolor Bela jogada do São Paulo Jogada de pé em pé Ele entrou agora, João Adriano Levou para a linha de fundo Voltou, cruzou para trás para Vitinho Que bateu Pintou, desviou e ela Beijo, travessão e morre no fundo do gol São Paulo Vira, virou, vira, virou, vira, virou, 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 virou São Paulo Para cima do Cruzeiro Dois para o Tricolor Um para a Raposa Vini E é um jogador que é destaque da equipe do São Paulo ao longo de toda a temporada de 2021 Fazendo jus a esse destaque em 2022 Vitinho, cinco gols na Copa São Paulo Portilheiro do Tricolor na jogada E também, é claro, destaque para o João Adriano Que no começo do lance, ele simplesmente fez o passe sensacional Nem olhou, pensou, Vitinho deve estar lá E ele estava Camisa número 11, manda a bola para a rede Vira, 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 virou O Renato Rainha em São Caetano São Paulo na frente Dois a um para o Tricolor Paulista Já era esperado, né, Quartarolo? Ah, o São Paulo jogava bem Voltou jogando bem Foi melhor no segundo tempo até aqui É, procurava o gol Merecia fazer o gol O segundo gol, no caso E acabou conseguindo agora Realmente sofreu alguma pressãozinha ou outra aí do Cruzeiro Mas dominou o jogo todo no segundo tempo E vai continuar administrando agora Faltando pouco para acabar o jogo Grande jogada, realmente Muita inteligência do João Adriano Que qualquer outro jogador podia fazer como o Caio tem feito, né Joga a bola lá no tumulto e vê o que acontece Ele não, ele com inteligência tocou para trás E veja você, né A bola tocou na mão do Matheus Se ela não entra, seria pênalti Porque não é porque ela estava em direção ao gol, não Porque o braço dele estava aberto mesmo, né Essa expressão direção ao gol não existe Mas realmente foi um lance E de qualquer maneira O São Paulo faria o gol, né Eu pelo menos estaria muito perto Merece o São Paulo Dois a um Voltou muito melhor Parabéns ao Alex, hein Que arrumou o time no intervalo Tem uma cara de bravo o Alex, cara Ele fecha aquela cara ali Se eu jogasse no time do Alex Eu ia correr em dobro, cara E ele era uma moça, rapaz É, né Tranquilo, tranquilo Tranquilo até demais Tanto é que Ele era um jogador que acendia e apagava durante o jogo De vez em quando ele sumia do jogo, né Mas ele é um jogador extraordinário, né E um cara calmo, tranquilo Que a imprensa de boa, tranquilão Nossa, fantástico Gente boa demais e grande jogador, né Jogador que merecia ter ido, por exemplo Pra Copa de 2002 Pois é O Celso Roth fez um acordo com ele Quando ele jogava no Palmeiras E ele era o técnico Diz assim, ó Alex Uma coisa certa Você de vez em quando desliga Então toda hora que você desligar Eu vou começar a gritar Alex, Alex Então você sabe que é pra ligar de novo E ele aceitou Falou que tá bom E jogou uma Aliás, aquela Libertadores Que o Baldo Aquino tirou o Palmeiras Meteu a mão no Palmeiras Se não é o Riquel O maior jogador da competição Que acabou ganhando Seria o Alex Porque o Alex jogou aquela Libertadores Foi um negócio absurdo Fala garotinho, beleza Estou vindo aqui apresentar pra você Fã da Rádio Crack Neto a função Seja membro Que muitos inscritos pediram pra nós É isso mesmo Então agora você pode ser um membro do nosso canal E ter conteúdos e funções exclusivas Por aqui garotinho Temos alguns planos pra você Cada um com seus benefícios Entre neles Senos exclusivos Emojis de times no chat Enquetes exclusivas Planos de fundos exclusivos Palpites da equipe nos jogos Vídeos exclusivos dos bastidores Que é muito legal Grupo no WhatsApp com outros membros E a rádio E muito mais Não perca essa oportunidade Garotinha e garotinha Procure o plano em que você mais se encaixa E vem com a gente E aí E aí E aí E aí E aí